O que é a cidade portuguesa? Ao longo de muitas décadas, ao longo de, certamente no mínimo, desde os anos 60 em Portugal, no resto da Europa, desde há mais tempo, a cidade tem sido frequentemente dilacerada, quer por simples mau gosto, quer por irresponsabilidade dos dirigentes políticos, quer ainda por a conspiração, ou uma conspiração, uma aliança entre estes dois fatores. Sabemos também que, por um lado, isso não pode continuar e que, por outro, esse é talvez um dos maiores e mais terríveis desafios atuais à felicidade de viver em comunidade. Falar da cidade portuguesa e falar da identidade da cidade portuguesa não é uma questão meramente estética, muito embora colocar o problema dessa maneira pudesse bastar plenamente, creio eu, para organizarmos uma conferência sobre o assunto. É uma questão eminentemente política e é até superiormente política, na medida em que tem, evidentemente, que ver com a organização da polis e, por isso, mais política não poderia ser. A nova Portugalidade entendeu ser muito importante tratar o assunto e continuará certamente a fazê-lo no futuro, esperamos nós, com a contínua colaboração do Sr. Arquiteto José Baganha. Eu gostaria apenas de dizer agora que conheço, não pessoalmente, porque pessoalmente conhecemos hoje, mas conheço o trabalho do arquiteto José Baganha, julgo eu, desde 2017, quando o arquiteto José Baganha foi premiado com o prémio Rafael Manzano Martos. O prémio Rafael Manzano Martos, ou creio que o prémio se chama apenas Rafael Manzano, é um prémio atribuído a nível ibérico, portanto engloba quer Portugal, quer a Espanha, e é usado para reconhecer os melhores exemplos da nova arquitetura tradicional. Eu julgo que o arquiteto José Baganha foi o primeiro português a ser galardoado, e julgo também que isso é um motivo de esperança para Portugal, que tem sofrido tanto às mãos de maus, terríveis arquitetos. Desse ponto de vista, para mim, foi uma surpresa até, porque eu estava plenamente convencido que não havia bons arquitetos em Portugal. E depois descobri este exemplo raro, mas felizmente luminoso, que hoje nos apresentará algumas ideias. Eu não vos sumarei mais tempo. Passo a palavra ao senhor arquiteto José Baganha. Muito obrigado por ter vindo e, enfim, lamentavelmente hoje a sala não está tão cheia quanto de outra maneira poderia ser, mas sabemos perfeitamente que era uma aposta grande fazer uma conferência imediatamente após o domingo de Páscoa. Ainda assim, temos uma sala bastante composta, que também é motivo de grande satisfação. Muito obrigado. Bom, agradecer ao Rafael Porto Borges este convite, à Casa de Sertã, que nos acolhe, cumprimentar as pessoas na Assembleia, o Sr. Dom Duarte, todas as outras pessoas. Bom, eu começaria por uma explicação um bocadinho mais genérica sobre o estado das coisas. Portanto, nós vamos falar sobre cidade, convém saber ou convém recordar que cidade, embora seja um conceito, como dizia o Rafael agora mesmo, muito maltratado nos últimos anos, nas últimas décadas, é uma organização indispensável para que o ser humano viva em plenitude. E, quer dizer, não conseguimos conceber a humanidade a funcionar sem se organizar em cidade. Bom, e esse modelo, os modelos de cidade que nós temos aqui na Europa têm funcionado bastante bem, até muito recentemente, e hoje estão realmente, enfim, por força de fenómenos diversos, que vamos aqui ver, realmente muito postos em causa, e a situação é muito crítica. Bom, os problemas que se põem, desde logo, de perda de identidade, enfim, porque o tema da conferência tem a ver com a identidade da cidade portuguesa, são também muito sérios a nível ambiental e social. E, portanto, também o arquiteto deve colocar-se a si próprio, e, enfim, aqueles que tratam da formação dos arquitetos deverão colocar estas questões como primordiais na formação, e eu penso que estamos muito longe de que isso possa acontecer, infelizmente. Bom, começando pelo cenário que todos conhecemos, nós estamos a ver aqui uma imagem que pode ser em qualquer lugar na Europa, eventualmente alguns reconhecerão, isto podia ser Xelas, podia ser um subúrbio em Madrid ou em Roma, por acaso é Londres, que estas utopias brutalistas dos anos 60, pré-fabricação, etc., que deram origem a estas coisas tremendas, onde realmente está tudo menos cidadão, não se vê espaço público, o espaço público é uma coisa desprezada, maltratada, percebe-se a segregação, portanto, as pessoas vivem com dificuldade nestes sítios, isto não funciona, não é? Eu estou a dizer que está a ver que a personalização, eu sou aqui, está a ver que a pessoa que está à frente do nosso mundo utilizando, já tem que mudar de sentido. Tem que se mudar disto, não é? Uma boa sugestão. Bom, e portanto, todos nós conhecemos os problemas que se colocam, a poluição, os riscos ambientais tremendos que se colocam, originados por esta má organização, e depois pelos modelos que deram resultados catastróficos. Nós estamos a ver aqui uma imagem de um centro comercial em Detroit, todas as consequências que estes modelos trazem para a sociedade, o isolamento, a solidão, uma sensação de não-cidad, de não-comunidade. Todas estas questões, estes modelos que podemos ver aqui, a exaustão de periferias, a perder de vista monofuncionais, onde só se dorme, praticamente, depois dando origem a esta outra coisa tremenda, que são infraestruturas cada vez mais caras, e que poluem, que ocupam o território, e, portanto, originam depois muitos outros problemas. Novamente, modelos perniciosos, estamos a ver aqui uma imagem aérea de Brasília, que é mais ou menos idolatrada como um grande modelo do urbanismo moderno, e que, quem conhecer a Brasília, há de reconhecer que como cidade não funciona, pelo contrário, tem problemas gravíssimos. Mas outras coisas mais recentes, outros fenómenos, como aqueles a que assistimos na China e na Ásia, hoje em dia, esta coisa quase esquizofrénica, não é? Desta repetição de modelos, aqui também nos Estados Unidos, novamente, em Las Vegas, não é? Isto hoje com problemas gravíssimos de segurança, porque estas, com as crises que houve, muitos destes lugares estão abandonados, são lugares perfeitamente tremendos em termos de criminalidade, ou outros, infelizmente, também conhecemos, coisas terríveis das utopias, dos amanhãs que cantam, não é? Aqui no mundo soviético, se já foram a Varsóvia, ou viram Berlim, o Leste, antes da recuperação, com certeza reconhecerão este tipo de coisa, por as pessoas a viver nestas gaiolas sem mais nada, não é? Não existe comunidade, não existe cidade, não existe espaço público, não existe convívio, não existe nada. E agora, mais recentemente, estas outras utopias, dos Dubais e dos Catars e não sei o quê, com o dinheiro, que originam estas coisas que continuamos a idolatrar, estes edifícios projetados por arquitetos-estrelas, que custam horrores de dinheiro, que para funcionarem precisam de recursos energéticos, coisas astronómicas, quer dizer, edifícios em vidro, num deserto de temperatura pode atingir 55 graus, não é? Bom, ainda por cima são coisas altamente inseguras, porque nós temos estes edifícios, estes arranha-céus, que são o que nós chamamos em urbanismo impasse, como o Francisco diz, cul-de-sac, portanto, rua sem saída, não é? Rua sem saída em altura, porque, no fundo, isto é, quem estiver ali naqueles andares para cima, se houver um problema qualquer, está desgraçado. Bom, e, portanto, todos nós sabemos o que isto é, e se alguém tem que deslocar-se de e para Lisboa, vindo, sei lá, de Sintra, ou de Cascais, ou de Ilafranca de Xira, amanhã e ao fim do dia, sabe o que isto é. E, portanto, há estes problemas que são originados também pela excessiva concentração, não temos tanto isto cá, mas assistimos a isto a uma escala perfeitamente desmesurada, uma coisa, enfim, difícil de descrever em países como a Índia ou o México, com consequências absolutamente tremendas para as populações, não é? São imagens assustadoras, ou aquilo que acontece no Cairo hoje, por exemplo, não é? com estas construções inacabadas que se estendem por quilómetros e quilómetros e quilómetros sem qualquer qualidade urbana, não é? E poderíamos aqui continuar, Bombaí, cá está, ou a cidade do México, ou, enfim, Tóquio, um pouco por todo o mundo, esta slide é particularmente assustadora, parece um tapete, não é? Uma coisa contínua de quilómetros e quilómetros na cidade do México, de bairros de barracas, não é? A dimensão é realmente incrível. E depois, claro, tudo isto com consequências no nosso modo de vida, o isolamento, a segregação, o sedentarismo, e depois, em outros lugares, as más nutrições, a fome, por aí fora, tudo isto tem muito a ver também com os modelos de cidade, ou de não cidade, que nós temos vindo a construir. E, claro, depois também há a revolta, como não podia deixar de ser. Estamos a assistir a isso um pouco por todo o lado. O papel do urbanista ou da pessoa que faz cidade hoje é um bocadinho como este mito de Sísico, que tem que transportar a pedra até ao cinto da montanha e quando lá chega acima tem que voltar cá abaixo e voltar a transportá-la. Portanto, nós, por muito que vamos remediando certas coisas, não conseguimos resolver o problema, porque estes fenómenos continuam e continuam e, portanto, não há, digamos, não há panaceias, tem que secutar o mal do rei. Mas, felizmente, também vai havendo boas reações e há bons modelos que já se começam a ver aqui e ali. Portanto, há soluções para o problema. Como dizia o Rafael Pobocha, ainda há bocadinho, Portugal tem um problema particular que é o facto de ter uma escola de arquitetura muito famosa, que deu origem a pessoas altamente, enfim, premiadas e que são muito consideradas. Quer dizer, ninguém conhece, por exemplo, o Prémio Dreyhouse, que é um prémio americano para a arquitetura clássica que tem como valor pecuniário, enfim, é mais do dobro do Pritzker, mas do Dreyhouse ninguém fala, só se conhece o Pritzker. O Prémio Rafael Manzano, se não fosse a organização ter feito algum broá nos média, também ninguém falaria, porque essas coisas são abafadas, e não interessam. Há toda uma organização por trás disto, que tem muito a ver com a política de espetáculo e com interesses diversos, que deixam de fora tudo aquilo que não seguir a linha principal. Bom, e portanto, estes modelos cá, não se fala deles, ou fala-se muito pouco. Há, talvez, um princípio de abertura, porque a certa altura não se consegue aguentar mais, como as pessoas podem empurrar uma porta para entrar, e a certa altura não se consegue suster mais. E certos modelos que têm resultado muito bem em outros lugares, a certa altura as pessoas viajam e perguntam, mas então, por que é que aqui não se faz isto? E, portanto, a coisa começa a pouco e pouco a ter alguma aceitação do ponto de vista do modo de fazer cidade. Mas estamos muito longe de poder chegar a este nível que em certas cidades europeias já se atinge. Em Inglaterra, por exemplo, há modelos extraordinários que a Fundação do Príncipe Carlos de Inglaterra têm patrocinado através da sua fundação com Poundry. As pessoas aqui fazem troça disso, não sei porquê, porque é um modelo extraordinário, bonito, onde se vive bem, um sucesso do ponto de vista imobiliário, com alojamento para todos os distratos sociais, não é só para os ricos, nem é só para os pobres, portanto, é para toda a gente. E, portanto, são modelos que não interessam, porque têm por base um modelo quer urbanístico, quer de arquitetura, e principalmente de arquitetura, que é um modelo tradicional. e a tradição é uma coisa que não interessa. E, portanto, por todo o lado começa-se a falar destes termos, muitas vezes, um bocado ridículos, cidades inteligentes e coisas do gênero, mas isso denota que há uma preocupação com o estado das coisas, que não está bem, não é? E, portanto, as pessoas começam-se a preocupar com a escala humana e, quando viajam, vão a cidades italianas, por exemplo, como é aqui o caso, e percebem que há, ou aqui na vizinha Espanha também, que há uma vivência de rua que nós, de certa forma, perdemos em Portugal. Eu, quando era mais novo, lembro-me de ir ao café e de conviver com as pessoas e de poder passear na rua sem levar com um tuc-tuca em cima ou um autocarro ou qualquer coisa. portanto, isso perdeu-se. E há alguns, enfim, algumas pessoas especialistas nestas matérias de quem também não se fala cá, como, por exemplo, um senhor chamado Leão Cria, escreveu um livro que está traduzido para português pelo António Sérgio Rosa de Carvalho, que diz, tem um título bastante elucidativo, Arquitetura, Escolha ou Fatalidade? É um título que dá-me pensar. E Leão Cria, neste seu livro, com uma série de esquemas muito simples, explica coisas muito básicas para que a cidade possa funcionar bem. Desde logo, como estamos a ver aqui neste slide, uma coisa que aconteceu no urbanismo do século XX, foi uma separação das funções da cidade. Portanto, hoje, nós pusemos a habitação para um lado, o centro de escritórios para o outro, o centro religioso, quando não o destruímos, também o pusemos para o outro lado qualquer, e, portanto, separamos as funções da cidade. E, no fundo, a cidade é feita desta mistura dos edifícios públicos com os edifícios privados, a reis pública com a reis privada, na cidade que é, assim, harmoniosa. Um outro desenho que ilustra bem isto, portanto, a cidade original funciona do modelo europeu, concentrada, com mistura de usos, que cresceu erradamente, ocupando centros históricos, como nós vemos na City, em Londres, ou em outras cidades, enfim, com modelos e objetos e edifícios que nada têm a ver com aquele lugar, com aquela cultura, mas que também cresce para a periferia com os tais modelos monofuncionais, digamos assim, usar um termo mais técnico. e ele dá aqui precisamente um modelo saudável de crescimento que nós já usámos, quando as nossas cidades cresciam, cresciam replicando, digamos, a sua forma de origem, quase que um DNA, uma estrutura base que está na origem dessa forma, dessa cidade, que depois se repete. Eu vou mostrar aqui daqui a pouco um slide que mostra bem isto relativamente a évora, por exemplo. Bom, e outros, aqui dá um exemplo muito famoso, utilizando aqui uma espécie de pizza, não é? Nós, quando comemos uma pizza, não comemos uma pizza só com um dos ingredientes de um lado, depois outra pizza com outros ingredientes do outro, não, misturamos os ingredientes todos numa pizza só. São coisas muito básicas, mas que de uma forma engraçada, sutil, ligeira, explica coisas muito, muito, muito básicas e que realmente estão afastadas da forma de fazer cidade hoje. Eu posso dar como exemplo Paris. No fundo, Paris são 21 cidades numa só. cada uma tem a sua identidade própria, tem o seu governo próprio, em termos locais, não é? E, no entanto, é uma grande metrópole, mas funciona bem. E penso que todos nós, se estivermos no 18M ou estivermos no 6M ou no 7M, estamos bem. Uns são mais caros, outros mais baratos, uns têm mais isto, outros têm mais aquilo, mas são cidades com ruas, com praças, com lojas, onde as pessoas vivem, trabalham, etc. Uma outra noção muito básica, esta ditadura do automóvel, também se perdeu isto, que é nós termos aquilo que precisamos básico na vida, à distância a pé. Se nós vivemos num sítio onde temos que nos meter num automóvel para ir comprar uma garrafa d'água ou um litro de leite ou seja o que for, isso não pode funcionar bem, como é óbvio, não é? Até esta noção que o Leão Krier também define de haver num raio digamos de 10 minutos a pé, não tem que ser 10 minutos, pode ser 10 minutos ou 4 horas, 5 minutos, depende, enfim, mas que seja possível ter a uma distância confortável aquilo que é essencial para a nossa vida no dia a dia. Temos alguns exemplos curiosos aqui em Espanha, Espanha, todos vocês reconhecerão imediatamente alguns modelos de cidade conhecem que eles estejam em Madrid, que eles estejam em Bilbao, em Barcelona, o Eixample, que é uma palavra que também existe em português, que é um modelo de quarteirão, portanto, de ruas e quarteirões que se repete, que se vai repetindo, se vai reproduzindo e que tem em si essa diversidade, portanto, o edifício público, o edifício privado, a loja, tudo aquilo que nós precisamos, afinal. E, portanto, cada um à sua escala, cada um segundo o seu modelo, num dos quarteirões são maiores, noutros os quarteirões são mais pequenos, num dos edifícios são um bocadinho mais altos, noutros são um bocadinho mais baixos, mas, quer dizer, todos eles com diversidade na sua arquitetura, mas que nós reconhecemos como uma coisa confortável, que funciona, que nos é familiar. e, portanto, esses modelos urbanísticos, alguns datam de finais do século XIX, como é o Barcelona, por exemplo, mas que ainda hoje se usam no fazer de cidade nos dias do ano. Em França, há um caso de sucesso que também ninguém fala, chama-se Plessis Robinson. Plessis Robinson é uma pequenina cidade dos subúrbios de Paris, que era um lugar horrendo, destes que nós temos aqui também à nossa volta, cujo Mère, porque é de lá, resolveu que tinha que mudar as coisas. Contratou um bom arquiteto urbanista chamado François Poery, que, infelizmente, já morreu. Não sei se algum de vocês conhecerá a Porto Grimaud, por exemplo, ou Gassin, a Sul de França, são algumas das cidadezinhas mais conhecidas dele, para fazer um plano geral de renovação deste lugar. Eu não vou chamar cidade, porque aquilo não era uma cidade, era um lugar, um sítio. E fez realmente um trabalho notável, e isto foi feito com recurso a dinheiros públicos, mas também mobilizando a sociedade civil, os empreiteiros, os investidores, os produtores, e é hoje um caso de sucesso extraordinário. Eu trouxe aqui há uns anos atrás a um encontro a Cascais, este Mère e a sua equipa, apresentou o seu modelo, e eu acho que as pessoas ouviram isto, mas entrou pelo um ouvido e se eu pelo outro, porque este tipo de coisas não interessam. Não sei porquê, mas enfim, não é disso que sei, mas enfim. Aqui mostro-vos o tal exemplo do que falava há pouco, de New Palmbury, em Dochester. Todos reconhecemos, seguramente, uma cidade inglesa aqui, não é? É tudo novo. Aqui uma outra, muito recente, com assessoria, este projeto teve a assessoria da Leogria, deste homem que eu falava há pouco, em Bogotá. É um subúrgio, entre aspas, uma extensão da cidade de Bogotá, utilizando arquitetura e urbanismo tradicional. Portanto, há, enfim, como digo, podia mostrar aqui, estar aqui o resto do tempo para mostrar alguns exemplos mais, mas existem, há todo um movimento neste sentido. eu participo em associações e organizações diversas que pouco por todo o mundo promovem este tipo de alternativa ao tal estado de coisas que descrevi há pouco. e, portanto, no sentido de podermos ter uma vivência da cidade, do nosso Apólis, que seja realmente humana e onde nos sintamos bem e possamos progredir, evoluir e realizarmos como seres humanos. um outro fenómeno que eu gostava de referir a este propósito, deste tema, porque também tem sido muito vilipediado, é a memória do Raulino. O Raulino foi um dos, uma das poucas pessoas que durante o século XX se opôs aqui a isto. e, claro, todos sabemos a história, o status quo atual, portanto, as pessoas que neste momento estão à vrede, as instituições e das universidades e fora, acham que o Raulino não era bom. E foi realmente uma pessoa com uma ação extraordinária, quer como arquiteto, quer como, enquanto, exerceu funções na extinta direcção-geral o que deu depois a origem ao IPAR e que hoje se... IPPC. IPPC, de Iniciamentos Internacionais. Exatamente. Portanto, ele foi, ele esteve à frente dessa instituição e foi, e teve uma obra notável lá. Bom, o Raulino, falou muito sobre a casa portuguesa, outra ideia errada é confundir o Raulino com algumas coisas que se fizeram de mal nos anos 40, porque, no fundo, a base que tínhamos nessas arquiteturas era uma base modernista e não de ser verdadeiramente tradicional, como o Raulino defendia, e é uma pessoa que foi preterida quando, por força da industrialização, o movimento moderno, enfim, seguiu, tomou as rédeas, digamos, de tudo o que se foi fazendo ao nível da arquitetura e do urbanismo, todos aqueles que acreditavam no modelo alternativo mais herdeiro dos artes e crafts foram relevados para o segundo plano e o Raulino foi um dos. E tem, uma obra extraordinária e nós estamos aqui a falar de identidade da cidade portuguesa, temos aqui algumas das obras que todos conhecemos, algumas demolidas já. E, dito isto, entramos agora mais diretamente no tema da conferência. Portanto, a cidade, a identidade da cidade portuguesa, arquitetura e tradição. Bom, desde logo eu gostaria de esclarecer que quando se fala de tradição, no meu entender, não se fala de uma coisa estática, fala-se de uma noção, a tradição é algo que se transmite de pai para filho ou de mestre para aprendiz e que nesse processo se enriquece. E, portanto, não pode ser visto como uma coisa estática, ao contrário, muitos nos querem fazer aquele processo. Bom, e ao passarmos em revista algumas regiões, algumas cidades, vilas, aldeias, não é? Todos nós reconhecemos imediatamente uma série de características que fazem, não, a cidade portuguesa, mas poderíamos dizer melhor as cidades portuguesas, porque de região para região, de lugar para lugar, temos modelos, apesar de tudo, diferentes. e isso tem muito a ver, como é óbvio, com a cultura desse lugar, com o seu clima, com a sua geografia, com a sua história. E, portanto, há, claramente, uma influência muito forte naquilo que faz essas cidades, essas aldeias, essas vilas, daquilo que é o vernáculo, da arquitetura vernáculo, se lhe quisermos chamar assim, porque é a partir daí que essas características, digamos, se desenvolvem, se afirmam, ou nascem. E, portanto, uma coisa na guarda ou na serra da estrela não é igual a outra em Alcácer do Sal. Tem algumas coisas em comum, uma delas será precisamente essa raiz, essa raiz que vai buscar aquela reação que o homem tem por necessidade de se, enfim, de se fixar no lugar e de poder aproveitar o melhor possível aquilo que tem à sua mão e que melhor resposta dá aos problemas que tem que enfrentar. E, portanto, temos aqui muitos exemplos que vão desde Lisboa, ou Algarve, muito destruído, mas passando pelo Alentejo ou pelo Porto e todos reconhecemos aqui uma adequação muito adequada, uma adequação muito bem conseguida ao lugar, ao seu clima. Se, por exemplo, vemos no Porto que estas janelas têm uma dimensão maior, não é? Entra mais luz, há mais arregimento, talvez porque no Porto não há tanta luz como no Alentejo e porque chove mais, não é? E, portanto, há coisas que são diferentes. A pedra que ali temos é granito, às tantas, vamos para Lisboa, temos uma pedra mais clara, que é o Liós, não é? Há coisas lugar para lugar que fazem essas características que nós reconhecemos imediatamente num determinado lugar. Com realizações absolutamente espantosas, não é? Nós temos lugares, vilas, aldeias no nosso país que são coisas de uma beleza extraordinária. Eu acho que o nosso vernáculo, as várias reações da vernacularidade na arquitetura no nosso país são de uma beleza extraordinária. E, portanto, eu entendo que se nós queremos, quando intervimos numa cidade e se queremos conservar essa identidade, temos que, antes de mais, perceber o que é que faz essa identidade. Portanto, quando um arquiteto, um urbanista, um alguém que vai tratar de um bocado de cidade ou tem que resolver qualquer problema que tenha a ver com esses lugares, primeiro deve procurar saber o que é que faz, o que é que está na base de que é que é feita a identidade desse lugar. Eu tomo como exemplo o Alentejo, que é talvez daqueles que, apesar de tudo, conserva melhor a sua identidade. Não é que não haja outros lugares bem conservados, mas eu tenho a impressão que no Alentejo nós todos reconhecemos que há, do ponto de vista cultural, de uma maneira geral, um maior gosto pelas suas tradições, um maior apego às suas tradições, noutros lugares que se perderam talvez um bocadinho mais. a minha família tem origem no Minho e eu entretizesse-me profundamente de fazer certas viagens no Minho, como por exemplo o caminho Ribeirinho entre Caminha e Viera do Castelo, que eu conheci em Miúdo, que era um sítio lindíssimo e que hoje é um sítio horrendo. Ou muitos outros lugares, que a minha cidade onde eu nasci, que é Coimbra, que cresceu de uma forma perfeitamente horrenda e que era uma cidade bonita da sua origem também. E portanto, no Alentejo, apesar de tudo, eu talvez tenha este defeito porque casei-me com uma alentejana e assinou-me o Alentejo e eu tenho uma paixão por aquela região, uma coisa extraordinária, mas vou usá-lo para tentar mostrar como é que nós devemos perceber o que é que está por trás dessa identidade, o que é que faz essa identidade. Isso tem que se estudar, tem que se ver, tem que saber ver que é coisa que não interessa aos arquitetos e aos urbanistas atuais, que é coisa que lhes interessa o seu próprio umbigo e a sua conta bancária, mais nada. Bom, só a título de curiosidade, aqui há algumas manifestações que têm muito a ver com essa tal identidade ainda viva no Alentejo aquele senhor ali em cima é um pastor, é o Mariano que lima com bocarinho, tem o meu sobrinho Francisco ao colo, é uma coisa encantadora, não é? E o Francisco ia com o Mariano pelo campo fora, chegava ao fim do dia todo sujo, todo porco, mas feliz por andar com as ovelhas pelo campo fora, não é? Isto são coisas que é muito raro ver em outro lugar qualquer. ou larias tais como outros ofícios que nós estamos a perder de uma forma desastrosa pelo país fora que ainda apesar de tudo, embora já houve esta extinção, ainda conseguimos encontrar no Alentejo. Ou um grupo de cantares feito por jovens, que eu acho que isto em Lisboa será impossível, não sei, mas talvez, não sei, mas ainda se encontra. também algumas coisas que não foram muito bem feitas. Nos anos 40 houve aqui uma intenção de ser uma obra um bocadinho mais propagandística, se quisermos, e arrasou-se aqui uma parte significativa da cidade de Vila de Sousa para fazer este espaço público que não me parece que tenha muito a ver com o Alentejo e intervenções mais recentes, os autarcas ficam deliciados com estas, já o Eça de Queiroz dizia que há esta noção provinciana de progresso. Uma praça que era lindíssima em Arraiolos, tiraram tudo, digamos, agora é uma coisa minimalista como se diz, e então não há nada, não sei o que é que no Alentejo, na Torreira do Sol ou com o frio do inverno, as pessoas vão para ali fazer, não vão, portanto, anula-se a sua função. E depois, estes outros fenómenos de coisas importadas, modelos importados, a indústria dos materiais de construção é uma coisa tremenda também, e, quer dizer, estes são assim uns espécimes raros portais em vias de extinção, temos em cima o senhor Baúto Bibi, Bibi é apelido, que tem uma carpintaria em Raios Moçarás, onde trabalha com os seus sete filhos. Embaixo, um outro senhor que tem a última forja que eu conheço no Alentejo. A última, não conheço mais nenhuma. Se quiser ferro refugiado tem que ir a Espanha, porque esta almeida não tem mãos a medir, é o único. e ao lado um que já fechou a loja, agora recentemente, que é o António Zagallo. Agora isto entrou na moda, felizmente, um mosaico hidráulico, mas até há muito pouco tempo era o único que fazia. Agora já há mais a fazer, felizmente, felizmente. Não é tudo mal. Bom, e, portanto, para além de percebermos estas coisas que são básicas no lugar e que fazem parte da sua cultura, depois temos que conhecer também a sua história, que é outra coisa que é desprezada. A arquitetura e o movimento moderno fez tábua rasa da história, não interessa a história. Nós temos que estar sempre a inventar a roda. Embora ela já esteja inventada, nós temos que inventar de novo. E, portanto, estas coisas de como é que uma cidade de Malenteste se fez, isso não interessa para nada. Não interessa inventar qualquer coisa de novo. bom, e depois tem que se perceber a sua paisagem. Temos aqui o quadro notável, o rei Dom Carlos, o Sobreiro. Tem que se perceber o que aquilo é, não é? Enquanto isso não estiver tudo cheio de eucalipto, ainda vamos tendo aqui algumas coisas, que fazem a Oliveira, o Sobreiro, o Castanheiro, etc. E, depois, coisas muito, também muito básicas que têm a ver com como é que a cidade se organiza. Portanto, a concentração, a concentração é um lugar de dispersão. A geografia, como dizia, os rios, as serras, tudo isso tem influência numa região. A cidade é assim, não é por acaso. Se nós estamos em Marvão, ela tem estas características porque está no cinto de um monte e, portanto, tem esta forma de concentração. claro que isto tem muito a ver com uma determinada altura da história que tinha a ver com defesa, não é? Mas, de certa forma, houve coisas que perduraram. Já depois, já não era necessário defendermos, mas continuámos a fazer as coisas assim. e são modelos que se repetem, Abramonte, Perifó, Mértola, um outro exemplo, outra coisa que é importante que os arquitetos e os urbanistas façam, que é desenhar, porque não conheço ainda nenhuma maneira melhor de o nosso cérebro apreender um lugar senão desenhá-lo. O computador é magnífico, faz coisas fantásticas, eu uso imenso, mas isto de conhecer, perceber, entender um lugar nesta profissão eu acho que passa muito também por desenhar. Outra coisa que se ensina pouco na escola, hoje em dia. E este slide de Évora mostra um bocadinho como é que Évora cresceu. Realmente vemos um primeiro núcleo original dentro de muros que depois começa a crescer para fora, mas repetindo na sua estrutura urbana aquilo que se passava no núcleo original. E assim foi crescendo. E nesses espaços de fronteira, digamos assim, há praças magníficas que eram mercados de extramuros antigamente, como é a Praça do Giraldo, foi um lugar de mercado, às portas da muralha, hoje é uma das praças mais bonitas que eu conheço no mundo. Ou Vila Viçosa, a mesma coisa, foi crescendo a partir do seu núcleo, repetindo um modelo, digamos, de ADN urbano, de estrutura urbana, há quem te chama quase fractal, não é? E que nós temos que perceber qual é. Cada lugar para lugar ele é diferente. Portanto, temos que tentar perceber. Bom, e depois, tentar perceber certos fenómenos de abandono também, porque é que as coisas estão abandonadas às tantas. a cidade perdeu a sua lógica porque a sua função, digamos, de vivência essencial, deslocou-se por causa de uma via de comunicação, por exemplo, no caso de Montemoro, deslocou-se para baixo, porque a via ligada à Évora para Lisboa passou na zona de baixo e, portanto, a cidade desloca-se para ali. são coisas que é preciso compreender quando estudamos uma cidade. E depois, novamente, tentar perceber como é que ela evoluiu ao longo do tempo estas intervenções que se fizeram no final do século XIX com uma atenção, apesar de tudo, bastante boa ao espaço público, o jardim, o edifício público, o sítio onde se faziam os concertos ou as suas bandas podiam tocar. Quer dizer, havia um cuidado, uma atenção a essas manifestações culturais que nós hoje desprezamos totalmente, ou quase totalmente, com rosas exceções, mas estes fenómenos mais recentes que eu acho que todos lamentamos, coisas de uma fialdade tremenda em sítios como o Alundroal ou a Fronteira. e, portanto, enfim, eu agora vou passar talvez um bocadinho mais de peças, isto é talvez demasiado técnico, tentar perceber a forma destes espaços públicos, como é que são estas ruas, estas praças, tentar estudar como é que elas são, medí-las, compará-las. Este slide é especialmente curioso, porque quando se fez a barragem do Alqueva, como vocês sabem, transladou-se, supostamente, numa aldeia, Aldeia da Luz, para outro lugar. Não sei se já lá estiveram, mas se tiveram, tiveram a oportunidade de ver uma igreja totalmente reconstruída, pedra por pedra, exatamente como era noutro lugar. O cemitério, o cemitério foi reconstruído com o cuidado de medir os espaços entre as campas e, enfim, tudo aquilo está reproduzido às tantas, se pudessem pôr cortinas à volta, as pessoas, às tantas, reconheciam o cemitério pensando que estariam ainda na antiga Aldeia da Luz. Mas, quando pegaram na cidade, ou na aldeia, não resistiram e tiveram que introduzir, digamos, a modernidade, muitas ruas não podiam ser estreitas, muitas ruas mais largas, achavam que aquilo não era bom. E, portanto, todas aquelas relações vizinhança, que quem conhece o Alentejo sabe que existem de porta para porta das pessoas e que têm a ver com a sombra, com o abrigar que é qualquer bairro numa aldeia, vila ou cidade alentejana, perdeu-se completamente e, portanto, originou um lugar inóspito. Portanto, nestas ruas não há gente, quer dizer, as pessoas estão dentro de casa ou fechadas em outro lugar qualquer e esse convívio tão característico da cidade alentejana perdeu-se ali. E, portanto, muitas outras coisas como, por exemplo, o facto de existirem hortas e plumares, as ruas detrás, uma certa, como dizer, há quase que uma economia doméstica de produção de coisas mais ou menos básicas que as pessoas têm à mão de semear, árvores de fruto, legumes, por aí fora, que têm nestes jardins, nestas hortas, por aí fora. E, depois, coisas que hoje também desprezamos totalmente, algumas delas, obviamente, perderam a sua função porque já há animais que precisam de beber ali, mas, de qualquer forma, que povoavam, pontuavam, decoravam, embelezavam os nossos espaços públicos e que hoje se desprezam. Muitas vezes são retirados do lugar, porque, enfim, são objetos da história ou da tradição e não interessam. Alguns conservamos, felizmente. um certo cuidado com o espaço público. No Alentejo é engraçado isso porque as próprias pessoas cuidam destas floreiras, as células próprias. Não é preciso a Câmara Municipal vir aqui tratar disto que eles tratam. Estas coisas que se perderam também, o tanco, se lavava a roupa, com o militar e tal, mas faz parte deste conjunto de elementos de composição do lugar. E uma coisa, volto a falar, da necessidade de, o termo mais correto é usos mistos dentro do lugar, da aldeia, da cidade, que é termos de tudo um bocadinho. Dentro da cidade de Vila Viçosa existem oficinas e, no entanto, estão perfeitamente integradas nas ruas. O espaço público é uma coisa que as pessoas usam. Provavelmente, todos conhecerão o mercado extremoso. Gostarmos de manhã, que é uma coisa lindíssima, agradável. mas depois tentamos, mais uma vez, não resistimos, temos que fazer uma coisa diferente, temos que inventar a roda. E então, procuramos fazer aqui uma concessão do regionalismo da Escola do Porto, tentando fazer qualquer coisa de parecido, mas que não resulta, porque não está bem feito. A chaminé é perfeitamente ao contrário do que ela sempre é. As casas são todas brancas e, no Alentejo, as casas não são sempre brancas. E, portanto, há uma coisa curiosa que é um fenómeno de apropriação do espaço que o habitante faz, porque tem essa cultura, não é? E, então, pinta barras azuis e amarelas nas casas da Malagueira, que é o barro que estamos aqui a ver. Vem gente, todo mundo, visitar este bairro, que é uma coisa que eu pasmo. Não sei porquê, mas vem. Bom, e, de facto, as pessoas começam a pintar estas coisas e a pôr árvores de fruto, porque faz falta o limoeiro ou a laranjeira, e os autores deste projeto arrancam os cabelos desangados com estas coisas e estão-nos a estragar a obra. Extraordinário. Bom, e, portanto, há realmente agora um fenómeno de renascimento urbano, mas que, muitas vezes, está associado a outros fenómenos, tem que ter a ver com o turismo, tem coisas boas, coisas más, para a economia extraordinária, mas transforma certos lugares destes em não-lugares, como o que está a acontecer, por exemplo, a Reguengos, ou a Monsarás, mais propriamente, ou o que aconteceu já há óbitos. de certa altura perde-se um bocado a vida, porque lá está, só há uma função, neste caso, relacionada com a indústria do turismo, e as outras perdem a importância, e, portanto, esse equilíbrio é fundamental. A cidade portuguesa, como qualquer outra, tem que ter esse equilíbrio, porque senão morre. Portanto, esta pergunta que eu aqui faço, de certa forma, está respondida, não existe um tipo, existem tipos, de cidades portuguesas, mas que têm todas estas características em comum, e nós temos que ser capazes de identificar esses elementos de composição que fazem da aldeia, do lugar, da cidade portuguesa, qualquer coisa de único que existe ali e não existe noutro lugar. Portanto, posso dar aqui imensos exemplos, estou a usar o Alentejo como modelo, mas podia usar qualquer raveira, ou o caminho, ou o que for, com as várias escalas, os edifícios, uns têm mais importância, outros têm menos importância, consoante o uso que eles próprios têm. não sei se alguém já esteve num empreendimento turístico que hoje está muito na berra, que é a Idade Palma, que é muito bonito, isto é a Idade Palma antes da intervenção, eu confesso que acho que se estragou um bocadinho, porque há esta tal tendência de tirar o que é acessório, tudo o que é tudo o que é decorativo, elemento decorativo na arquitetura, ainda é visto como uma coisa má. E isso é uma coisa dos primórdios do movimento modernista, como reação, talvez, de certa forma, até natural, um excessivo do academismo das Beaux-Arts, que a certa altura produzia coisas que pareciam bolos de noiva, não é? E há uma reação que se pode perceber num determinado contexto, mas que hoje não faz qualquer sentido e que se continua a aplicar, não importa a onde. E, portanto, há certas coisas que se retiram e que não se podem retirar porque estragam, estraga-se o modelo, estraga-se, perde-se. Bom, e, portanto, enfim, aqui mais alguns modelos que eu fui recolhendo e desenhando, etc. E depois vamos ao ponto da mais pequena escala, a chaminé, os artefatos, a forma de viver, tudo isto são elementos que estão na arquitetura, na composição daquelas casas e que é preciso conhecer e compreender. As formas dos telhados, os materiais, dos ângulos, porque é que são assim, de onde é que vêm, não é? Tudo isto tinha a ver com uma economia local que a certa altura se perde porque os fornos fecham, os oleiros já não produzem telhas e depois começamos a importar coisas que não têm a ver com o lugar. Tudo isto vai estragando essa tal identidade. é curioso que os nossos vizinhos em Espanha criaram o que se chamam Rede de Maestros que é uma coisa que está acessível na internet e que já tem mais, tem quase 500 nomes de mestres e pequenas empresas de ofícios tradicionais porque em Espanha houve este fenómeno curioso de um desemprego que se originou brutal nestes anos de crise que vivemos há pouco tempo, muita gente encontrar solução para a sua vida no regresso a esses ofícios tradicionais e realmente hoje espantosamente há gente a fazer coisas incríveis de ofícios tradicionais que se recuperaram um bocadinho nós estamos a tentar fazer isso aqui em Portugal vamos lá ver com a ajuda de uma fundação talvez consigamos vamos usar o modelo espanhol vamos tentar fazer uma rede ibérica de ofícios tradicionais para podermos recuperar muitas destas indústrias que criam emprego nestes locais fixam populações e podem contribuir para que não tenhamos o nosso interior tão desertificado vou acelerar um bocadinho elementos de composição portas, janelas perceber como isto é a influência do erudito no popular do popular no erudito tudo isto são coisas muito importantes para reconhecermos a identidade das nossas cidades é preciso estudar é preciso ver é preciso ensinar é preciso compreender a cor estão ali não é por acaso tem a ver com os seus modos de produção etc os tais materiais os sistemas construtivos que vão da type às alvenarias com adobe as avóbedas enfim tudo isto são sabedorias que se vão perdendo muitas formas de fazer também no exterior no espaço público elementos construtivos diversos tudo isto são coisas que são fundamentais para de que é que é feita a cidade afinal o que é que traz essa identidade tudo isto importa bom e dito isto eu termino mostrando aqui alguma da obra que tenho feito eu procuro aplicar na prática aquilo que acabei de vos dizer tanto quanto possível às vezes é mais difícil mas procuro sempre possível levar por diante estas coisas vou começar por mostrar e vou passar rápido porque já é um caridade uma obra que fiz em Sines para a Ordem dos Médicos que é a Casa do Médio de São Rafael e trouxe-a aqui porque é um enfim polémica muito atual e tem uma história curiosa existia um edifício que era o antigo edifício da Quinta de São Rafael uma Quinta de Produção que foi enfim importante em Sines desde o século XVIII depois se transformou num edifício que abrigou foi hotel houve espetáculos e os sineenses têm um carinho muito especial pelo edifício o edifício estava em ruínas quando a Ordem dos Médicos o comprou e quando nós abordámos o projeto o Presidente da Câmara estava convencido que nós íamos recuperar este edifício reabilitá-lo e eu levei o Presidente da Câmara à obra e mostrei-lhe o estado em que o edifício estava totalmente irrecuperável quer dizer as argamassas eram coisas que se desfaziam na mão as suas pedras desfaziam-se havia fissuras que cabiam o meu braço dentro assentamentos interior ruído o edifício estava o que restava estava de pé por milagre quase portanto nada a fazer e o Presidente quando eu lhe expliquei isto com empânico que se você propõe demolir este este edifício eu vou ser crucificado quer dizer a população de Sinos não vai aceitar isso eu propus ao Presidente reconstruir o edifício sacrilégio as duas arquitetas que estavam com o Presidente acharam que isso não podia ser porque isso era enganar a história e eu perguntei às senhoras arquitetas o que é que se quereriam ir dizer isso aos habitantes de Varsóvia ou aos habitantes de certas terras no norte da França ou aos habitantes de Dresden por exemplo e explicar-lhes que a certa altura a importância da memória de um lugar do significado que ele tem sobrepõe-se sem sombra de dúvidas a qualquer egotismo de arquiteto ou de não sei o que for e portanto o Presidente espantosamente perguntou-me se o senhor é capaz e sou então só chegou pronto portanto nós reconstruímos o edifício contra a vontade das ditas arquitetas isto era o que existia não é? aliás só a curiosidade a provocação a propósito não resistia a pôr aqui este celular não tem outra coisa prevejo o pior Deus nos dizer e portanto o edifício foi reconstruído e lá está como era tal e qual com algumas adaptações no seu interior ao seu novo uso mas que respeita no essencial aquilo que existia as pessoas acham que ele foi muito bem recuperado algumas não fazem sequer ideia que foi reconstruído totalmente de raiz tem uma parte nova para trás porque o que estava para trás já não existia já não era recuperável e não tinha grande interesse que é este edifício breve que se vê aqui inclusivamente com o cuidado de respeitar um caminho que existia que estava prejudicado que as pessoas usavam para ir e vir do centro dos homicinos do centro histórico e cá está algumas imagens do interior também apesar de tudo uma tentativa de repescar sete elementos de composição que podem muitas vezes haver aqui alguma concessão ou um desenho mais não tão rigorosamente mas isto é no edifício novo que se acrescentou e não no antigo bom e depois mostro-vos aqui algumas outras obras esta também no Alentejo é um monte de que existia também apenas uma ruína e que foi completamente reconstruído ou melhor que foi ampliado a maior parte do que aqui está é novo utilizando materiais um desenho um momento de composição tradicional rigorosamente tradicional é sede de uma empresa agrícola as pessoas vivem e trabalham aqui tudo o que vem ou quase tudo é novo que um bocadinho do que existia e que nós mantivemos e o que estão a ver no seu interior são estruturas feitas hoje pelas tais pessoas em vias de extinção que não sabem fazer uma abóbula de berço ou um arco ou fazer taipa ou este tipo de abobadilhas que eram muito característicos do século XIX também uma cozinha modernérrima com tudo o que há de melhor integrada num espaço destes portanto as coisas podem perfeitamente conviver com as outras a tal noção de tradição que eu tive o cuidado de referir no início com estruturas que vêm entre os tetos com estruturas de cobertura perfeitamente tradicionais uma outra casa para mudarmos de sítio não sei só o Alentejo uma casa que eu construí para o meu pai em Elas o meu pai era médico em Coimbra e precisava de um refúgio para enfim escapar a esta coisa da vida e da morte e daquela coisa diária e que é realmente muito estressante eu tinha aqui este refúgio muito perto de Santar em Moreira onde tinha sete hectares de vinha para se entreter fazia um vinho delicioso infelizmente já cá não está como o outro voltamos ao Alentejo também feito com materiais tradicionais sistemas construtivos tradicionais tudo o que estão a ver os xistos as texoleiras tudo isto são coisas locais alguns pormenores construtivos que ilustram bem isto esta coisa magnífica desta abóbora é nova é feita hoje o espaço não tem que ser um espaço acanhado pode ser um espaço amplo no entanto utilizam-se técnicas perfeitamente enfim tradicionais aqui uma coisa curiosa que é uma uma casinha na Figueira da Foz tem três metros de frente treze de fundo e três pisos não há botão armado só a madeira e a alvenaria é tudo feito assim não há botão armado não é hipótese e no entanto esse um ar até um bocadinho modernas mas os sistemas os materiais são todos tradicionais uma quinta de produção novamente no Alentejo seguimos a Figueira voltámos para o Alentejo acho que todos identificamos aqui o Alentejo existia uma pequena construção e a partir desta nós construímos tudo o resto tem um lagar de azeite que estamos a ver ali com a estrutura do cino que é nova a pessoa jogou que sempre lá esteve mas não porque de facto dá jeito porque a herdade é grande e o cino nesta altura ainda lá não estava agora já lá está mas dá jeito porque as pessoas quando se toca o cino sabem que há qualquer coisa é uma coisa prática às vezes o telemóvel não funciona ali não é? e aquilo funciona sempre os materiais as formas construtivas novamente aqui o tal casinha inicial que se recuperou era assim recuperou-se ficou assim acrescentaram-se coisas de maior conforto tem um tanque não se pode dar uns mergulhos utilizam-se coisas muito simples como os simples postos das vinhas para fazer uma vedação as telhas são telhas da região são telhas tradicionais na aba e canudo de canudo aliás e no interior faço esses espaços que eu acho que são simpáticos onde nós nos sentimos bem confortáveis portanto não há incompatibilidade nenhuma nestas coisas com o conforto um outro um outro exemplo agora mais urbano eventualmente reconhecerá junto às janelas verdes junto ao Museu da Arte Antiga a única coisa que existia era um bocadinho desta fachada não existia a parte superior tudo o resto estava em escombros completamente e portanto nós reproduzimos nós refizemos este bocadinho de corteirão tentando utilizar a escala do lugar nós estamos no bairro da Lapa não é? e portanto no bairro da Lapa não há muitos edifícios muito grandes há uma sucessão de edifícios portanto nós aqui estamos a ver que ali está um edifício cor-de-rosa ali está outro branco ali está outro cor-de-rosa novamente no entanto isto é tudo o mesmo empreendimento pois tem um pátio interior comum tentamos dar-lhe uma escala digamos adaptar a sua tipologia ao modelo do bairro onde está inserido depois com alguns detalhes voltamos ao Alenteja Marvão uma coisa muito recente de aproveitamento também de um legado para fazer um restaurante e a sede de um conjunto agroturístico com esta arquitetura que eu acho que é deliciosa eu sou suspeito obviamente mas eu encanto-me com estas coisas e tudo isto é feito com materiais e tecnologias e aproveitando saberes que ainda existem no lugar acho que todos recomecemos aqui o Alentejo só aqui mais um último exemplo se não é o último é penúltimo do edifício no lado de Almudina em Coimbra que era uma coisa madonha dos anos 50 tinha por baixo tinha por baixo uma das lojas da Liberia de Almudina que nós procurámos melhorar modificando ligeiramente introduzindo alguns elementos que fomos analisar na Alta de Coimbra que são feitos os edifícios na Alta de Coimbra com aquela varanda em cima todo este tipo de coisa e que no seu interior recuperam inclusivamente elementos da época do edifício que são os anos 50 que um ao outro tinha alguma graça no seu desenho e tal que nós incorporamos porque não no edifício voltamos ao Alentejo como um edifício totalmente novo voltamos a reconhecer e ainda no Alentejo o outro sistemas, materiais etc e terminamos muito obrigado Obrigado Então temos agora tempo para algumas perguntas Alta de Zareal Estava a dar os meus parabéns por esta exposição interessantíssima e pelo trabalho que tenho realizado mas há um aspecto talvez que faltou que é qual é a motivação para que os não diria arquitetos mas arquitontos que hoje dominam alguns órgãos que se ocupam de nós têm para obrigar a seguir um modelo que é manifestamente contrário ao sentimento à cultura e há simples bom senso na população e há qualquer coisa de muito estranho porque há alguns arquitetos que realmente seguem uma linha conservadora e tradicional e há os arquitetos do Partido Comunista que em geral também são defensores da cultura popular e no meio há todo um enorme setor que não sei se será por ignorância se será por manipulação ideológica será por dogmas que lhes foram imbuídos nas escolas da arquitetura consideram aquilo que disse por exemplo as duas arquitetas consideram que não se pode reconstruir e então eu interpreto hoje a atitude destes arquitetos como talibãs mas talibãs arbitrários enquanto os talibãs vão ao Corão e a gente sabe qual é a regra que temos que seguir senão cortam-nos a cabeça mas neste caso nunca se sabe qual é o capricho deles eu tenho tido experiências complicadíssimas ainda por cima que como estamos a restaurar vários edifícios antigos em Lisboa temos que tomar muito cuidado e tratá-los muito bem porque senão vingam-se isso é muito perigoso e há qualquer coisa profundamente errada que está por trás disto politicamente eu visitei para aí 150 câmaras municipais em Portugal só encontrei dois presidências das câmaras que consideram que o exército para e para como é que o exército aquilo se chama que está a fazer um bom trabalho praticamente todos consideram uns têm medo deles outros acham que têm que ser combatidos mas temos um país inteiro contra este pensamento obrigatório único e que não se pode pôr em causa qualquer coisa profundamente esquisito numa democracia ou suposta democracia que nos obriga a esta posição isso seria muito interessante ouvir a sua opinião sobre isso bem com certeza bom eu acho eu acho que há uma mistura de tudo isso eu quando entrei para a escola do Pôr quando tinha 18 anos em 78 só existiam duas escolas de arquitetura em Portugal a das Escolas Superiores de Belas Artes do Porto e a da Escola Superiores de Belas Artes de Lisboa a de Lisboa estava a passar um momento tremendo de convulsões políticas e no Porto havia eu nasci em Coimbra como disse eu cresci em Coimbra havia a ideia de que realmente era uma escola extraordinária que era para o Porto que eu tinha aqui e hesitámos os pais hesitaram se eu havia de ir para a Espanha mas depois questões óbvias de proximidade de facilidade etc resolvia ir para o Porto e lá fui para o Porto com mais um grupo de pessoas também daqui de Lisboa e tal hoje somos boa parte deles amigos e lembro-me e lembro-me que quando cheguei ao Porto havia uma coisa chamada na escola havia uma coisa chamada o espírito da escola o espírito da escola ia tão longe como a maneira como se tinha que vestir a maneira como os livros que lia havia eu lembro-me de aparecer na escola com um livro Robert Venturi do Crier e o professor o Grado Ribeiro você não pode trazer esse livro para aqui esse tipo é um fascista não sei porque ele foi buscar isto mas inventou que seria um fascista bom e e portanto isto ia ao ponto para perceber ia ao ponto de uma cantina ótima que a escola tinha que era aliás frequentada por gente de outras faculdades e tal tinha sempre um prato comida normal peixe ou carne um prato de dieta e um prato de macrobiótica o espírito da escola já estamos todos a ver com o Lê não é? tinha que ser a macrobiótica mas não basta não basta tinha que ser pedido não com as pernas debaixo da mesa não tinha que ser para o jardim cruzar as pernas com os tabuleiros e à volta todos então o Lê nos diz claro que eu como tinha 18 anos infelizmente uma educação considero adequada eu e outro sentávamos à mesa eu fui pedir não tinha um blazer ainda fui pedir um blazer ao meu pai ia para a escola de blazer e sentávamos à mesa a comer um bom cozido ou um bom peixe ou coisa assim não tínhamos o espírito da escola eu ainda não aguentei até ao segundo ano porque desenhava muito bem e tinha um professor que apesar de tudo era um senhor que tem que fazer justiça que era o Fernando Tava diga-se o que disser era uma pessoa que podia pensar como pensava mas era tolerante para outras formas de pensar então se admitia outras coisas e o Fernando Tava ia para as aulas bem vestido em gravata bom essas coisas hoje não importam muito mas na altura tinha um significado especial isto para dizer que havia efetivamente uma lavagem ao cérebro era desencutida uma forma de pensar de ver as coisas da arquitetura do urbanismo etc que era aquela de uma ideologia um tipo de partido socialista naquela escola era perigoso fascista está a ver o que era que na altura era dominado o partido comunista e pela altura chamava-se o que hoje chama bloco de esquerda na altura não 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 o DEP portanto isto de certa forma ainda existe muito nas escolas as cartas que existem internacionais que regulamentam toda a atividade supostamente há umas instituições onde estão os sábios que que produzem umas cartas e muitas dessas cartas são cartas ultrapassadas e existem outras cartas já mas cá nós só utilizamos algumas cá e noutros sítios não é só em Portugal que existe este fenómeno e portanto há eu penso que isto tem muito a ver também com ter havido durante os anos do anterior regime uma certa enfim eu não sei se era bem se era chique se que era os arquitetos serem do Cotter portanto havia também quer dizer na altura um deles uma vez disse-me uma exposição sobre coisas destas e disse sabe eu hoje sou capaz de reconhecer que muitos dos modelos que eu defendi estavam errados eu reconheço mas há uma coisa que lhe vou dizer é que eu estava convicto que estava a fazer bem em alguns casos também há isso as pessoas acreditavam que aquele tipo de construção aquele modelo de cidade era bom e claro que à medida que se foi provando que não era alguns souberam reconhecê-lo outros não quiseram desculpe a expressão largar o osso porque isso seria perder importância isso seria perder poder poder nos lugarzinhos etc etc isso não podia ser o que é que interessa a uma pessoa que fez toda a sua vida profissional alicerçada fundamentada num determinado modelo de sociedade de produção etc etc agora dizer olha minha vida só fiz coisas erradas não vai dizer alguns têm essa capacidade apesar de tudo e souberam dar a volta etc e portanto há muita coisa por trás disto que tem a ver com a ignorância com a lavagem ao cérebro com modelos de sociedade as pessoas acreditavam no final dos anos 60 iam buscar modelos à China ou ao Mao Tse Tung deslumbravam-se com estas coisas eu li agora há muito pouco tempo um livro muito engraçado do se bem que já fez aqui uma conferência que vocês patrocinavam que aliás faltava-se dizer mal dele nos médias e a minha memória a esta hora já não é muito boa é uma pessoa que eu adoro e lógico que a segunda ou já me lembro Exatamente Ah, muito bem escreveu um livro notável sobre isto agora sobre estes fenómenos culturais que leva as pessoas a deslumbrarem-se com estas coisas horrendas e às tantas tudo isso contribui para este estado de coisas eu pertenço ao colégio do património arquitetónico da ordem dos arquitetos que é uma coisa que conseguimos fazer com o anterior presidente o João Santa Rita apesar de tudo é uma pessoa civilizada que tolera estas coisas e que pode gostar mais disto ou daquilo mas percebe estes fenómenos e compreende já me o confessou publicamente no lançamento um livro que reconhece que do ponto de vista do modelo de cidade estava errado quer dizer realmente aquilo que acreditei hoje é impossível continuar a acreditar nisto porque comprovadamente não funciona faz mal às pessoas do ponto de vista da arquitetura ainda não estou muito convencido mas realmente nessa coisa e tal a cidade acho que tens toda a razão conseguimos construir este colégio este colégio que agora lá está vou chamar José Manuel Pedreirinho está tentado destruir tudo aquilo que nós queremos fazer é destruir e há apesar de tudo pessoas como disse bem que são capazes de enfim sair dessa formatação do lavagem ao cérebro e pensar por si e ver as pessoas viajam veem outras coisas leem outros livros apercebem-se que há outras teorias não é? uma senhora chamada Jane Jacobs que no final dos anos 50 parecia por uma socióloga americana no princípio dos anos 60 percebeu que aquele modelo americano de separação e de subúrbia que era uma coisa errada escreveu isso é uma coisa que se conhece em Portugal há muito pouco tempo fala-se de Jane Jacobs muito recentemente não é? porque continua a sair do lateral gente como o Corbusier o tipo que queria destruir Paris ou que tinha um modelo de enfim o que ele concebia do urbanismo era uma coisa tremenda quer dizer a máquina mais do que o homem não é? o homem ao serviço da máquina é a máquina ao serviço do homem e portanto eu nos anos em que fui professor na universidade na certa altura apareceu uma senhora que tinha feito uma tese de doutoramento queria ser professora também nós tínhamos aberto concurso e tal e aparecia com uma tese de doutoramento sobre o Corbusier e eu perguntei mas porquê que escolheu o Corbusier pergunta lógica porquê que escolheu? ela ficou assim nada porquê que escolheu como? como se eu tivesse perguntado uma coisa extremamente outro sacrilégio se pode dizer o Corbusier portanto há um conjunto de coisas o Vargas Llosa também escreveu um livro interessante que se chama política do espetáculo também tem muito a ver com isto portanto há um logro no mundo da cultura das artes que se fomenta porque isso tem um interesse económico por trás nós somos capazes de promover um pintor que faz umas coisas farrapadas e as pessoas têm vergonha de dizer que não gostam só porque tem por trás uma máquina de promoção incrível portanto aquela coisa eu que há uns anos fui ver uma exposição na Golden que é um prémio nacional de pintura e o primeiro prémio eu não tenho medo de nenhum dizer estas coisas eu vou o primeiro prémio era uma tela com um metro e meio por um metro e meio toda pintada de verde e tinha a certa altura um risco muito bem feitinho perfeitinho que dividiam o quadrado em quatro outros quadrados e era o primeiro prémio quer dizer e as pessoas paravam a olhar para aqui acho que a maior parte delas mas têm vergonha de dizer a este fenómeno a tal política isto é organizado é uma coisa que tem por trás muito dinheiro muito dinheiro isto dá dinheiro mas a Rodos é muito boa gente não é? boa portanto é tudo isto que está por trás e é também muito ainda uma ideologia que está por trás disto mais alguma questão? acho que foi o arquiteto o sociólogo que fez precisamente um estudo sobre urbanismo a evolução do urbanismo em França e não só e ele mostrou que teve uma ligação estreita entre o urbanismo desenvolvimento económico e também a estratificação social bem como o desenvolvimento dos meios de comunicação e das guias de comunicação daí devem começar a surgir os pais operários como os operários viviam os bairros os meios de comunicação eram mais fáceis relativamente mais fáceis do que anteriormente viviam debaixo da casa do anto semelhão ou de casa onde perto é o centro muito perto dos locais onde trabalhava e portanto com esta deslocalização e a criação de bairros periféricos aconteceu que esta ideia foi se alargando e hoje em dia ela tem um sentido segundo ele o tanto eu segundo ele um sentido que levava àquilo que nós acreditamos que é uma democracia será uma democracia entre aspas ou seja esta estratificação social faz com que as pessoas voltem para as periferias vivam nas periferias é o centro que está a população é o centro que está com o centro e só as pessoas com profissões liberais ou que têm efetivamente meios financeiros para viverem neste centro têm acesso à qualidade de educação uma qualidade de uma cultura educação e informação que os outros não têm e foram criadas então as vias radiais as mudanças circulares que façam expressão e outras precisariam para levar as pessoas eventualmente para os locais de emprego que poderão ser um centro mas trazê-las imediatamente no final do dia quando se dá um futuro ao centro para a periferia e as pessoas têm a possibilidade de visitar os centros comerciais por isso é que estão os centros comerciais colocados nos sítios em que estão os centros comerciais a sua cultura será sempre uma cultura de suburbana não é e portanto muito limitada porque também está aprovado efetivamente que quanto mais chicos grupos humanos frequentamos maior é a capacidade de interagir e criar uma visão alargada do mundo e da realidade trocamos impressões com várias pessoas cruzamos a informação com várias pessoas frequentamos lugares com várias pessoas e com diferentes pessoas que entre a clube por exemplo as pessoas que frequentam o clube é só uma as pessoas que frequentam as janelas verdes são outras as pessoas que frequentam o mostreiro-vos-horólico e portanto esta diversidade de luz que é pulverizada de resto e facilitada pelo facto efetivamente de haver um alongamento muito grande urbano portanto o crescimento urbano muito grande faz com que haja sempre os que estão preparados para mandar e para ocupar lugares de Sofia e que eles que irão sempre acontecer porque já estão formatados era a forma como eu via a questão do desenvolvimento urbano do século XX e isso portámos no seu departamento pois sim eu acho que há outras explicações a Europa viveu uma devastação brutal com as duas guerras na segunda obviamente associada à indústria da construção enfim uma necessidade de realizar a gente muito rapidamente isso também deu origem determinados modelos era fácil era mais fácil dizer assim nos Estados Unidos há uma teoria não sei até que ponto acredito nisto ou não mas há pessoas muito acreditadas que sustentam esta teoria de que uma das razões para a disseminação para o sprawl para esta coisa da perder de vista de melhorias e tal tem a ver com segurança também porque é muito mais difícil ou melhor é mais fácil resistir de um ataque se as pessoas estiverem disseminadas do que se concentrar portanto há muitas explicações para isto portanto há por trás sempre ideologias mas todas elas acho que têm em comum esquecem-se de uma coisa básica que é o ser humano eu comecei a conferência por dizer o homem é uma coisa aristotélica o homem reúne-se na cidade porque precisa dela para viver para funcionar para sobreviver e nós o que temos feito acho eu nos últimos tempos é destruir esse modelo é separar é pôr uns para aqui é pôr outros para ali é o mall o centro comercial quer dizer separamos isto tudo e as pessoas estão fechadas nas suas células em casa para ver uma televisão são mais facilmente manipuladas são manipuladas claramente é uma outra sociedade que se prepara para o futuro e depois quer dizer não interessa nada a indústria automóvel nos Estados Unidos acabar com este modelo como é o mesmo porque se a pessoa viver no centro da cidade e começar a dar a pé de 50 pois eles ganham menos e vender menos gasolina também portanto todas estas coisas parecem teorias de conspiração mas não são tudo isto associado tem realmente dá origem a este fenómeno tremendo que nós vivemos hoje na nossa cidade terminamos portanto agora eu gostaria muito de agradecer ao arquiteto José da Ganha por estas horas que foram absolutamente fantásticas eu gostei realmente muito creio que será a avaliação geral brevemente anunciaremos a próxima conferência da nova Portugalidade sobre o tema igualmente talvez não igualmente mas também interessante muito obrigado a todos e até à próxima a próxima a próxima a próxima Amém.